Olá, está no ar mais uma edição do Justiça Viva, o programa de entrevistas do Conselho da Justiça Federal, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, que registra e resgata a história do Judiciário por meio da perspectiva pessoal dos seus integrantes, os caminhos até aqui percorridos, as principais mudanças, curiosidades, grandes personagens e momentos marcantes. Hoje vamos conversar, eu, Luiz Orlando Carneiro, jornalista, Virgílio Caixeta Raiz, historiador e o ex-presidente da OAB Nacional, Ofir Cavalcante Júnior, com o ministro Evandro Gueros Leite, nascido em 1920 no município de Canhotinho, em Pernambuco. Gueros Leite iniciou a carreira jurídica no ano de 1947, como advogado em Recife. O ingresso na magistratura ocorreu em 1967. Como juiz, na sessão judiciária do Rio de Janeiro, no antigo Tribunal Federal de Recursos, a carreira foi meteórica, ocupando cargos estratégicos na Justiça brasileira. Merece destaque e o papel fundamental na criação do Superior Tribunal de Justiça. O senhor tem uma figura histórica, um dos fundadores da Justiça Federal no Brasil. Como começou o seu interesse pelo direito na sua infância e na sua juventude? Começou tudo pela influência dos meus parentes, Neemias Gueiros e Hérdia Gueiros. Na verdade, também eu era dedicado às letras e não gostava muito de matemática. Então, eu enveredei. Fiz o curso lá na Faculdade Federal de Direito do Recife e lá me formei. Advoguei lá, como você disse, e depois vim para o Rio acompanhando Neemias no escritório da Faculdade de Advocacia. Eu, além de ser advogado, eu também resolvi fazer concurso para professor de Direito Processual Civil e me inscrevi na UERJ. E, então, a partir daí, passei a ser professor e dividia com a advocacia. Depois dessa situação, eu fui para juiz, para ministro do tribunal, fui para juiz federal. Comecei a juiz federal. Aqui eles chamam de aqueles que não fizeram concurso. Mas eu já estava inscrito para fazer concurso para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apareceu esse cargo de juiz federal. Eu, então, fui selecionado, passei pelo Senado e pelos órgãos de segurança. Quer dizer que os primeiros juízes federais... Em 67. Os primeiros juízes federais vieram todos da Justiça Estadual. Naquela época, não já tinha... Não, nem todos. Nem todos. Já havia concurso direto. Não, acho que ninguém. Não é apenas para explicar mais para o público? Não, não, não. Tá. Foram seis titulares e seis... Seis. E seis, não. Mas eles vieram mais do Rio de Janeiro. E os senhores depois foram para o Tribunal Federal de Recursos. Dali, da Justiça, fui para o Tribunal Federal de Recursos, onde foi presidente. É, então, o senhor, eu estou dizendo, o senhor foi presidente do Tribunal Federal de Recursos e, em 1988, estou falando isso um pouco mais para o público em geral, na Constituição de 88, criou o Superior Tribunal de Justiça. O senhor foi, vamos dizer, um dos principais fundadores do Superior Tribunal de Justiça. É que eu era do Tribunal Federal de Recursos e tive a incumbência triste de extingui-lo, que era um dos melhores, curiosidades, era um dos melhores tribunais do país. Naquele tempo, em 1946, eram mais dois tribunais federais de recursos que deviam ser feitos, ser instalados posteriormente ao Tribunal Federal de Recursos para dividirem-se os processos. E não se fez. Passou em branco. Quando chegamos à Constituinte, e surgiu a Constituição de 1988, o doutor Ulisses colocou mais seis tribunais federais de recursos regionais. Tribunais regionais federais. É, tribunais federais. E também, o maior, depois do Supremo, que ia tratar da lei federal. O Supremo ficava na Constituição, como tribunal constitucional, de guarda da Constituição, e nós ficávamos da guarda das leis federais. Aí é que acontece, e começa a história. Eu fiquei com essa prebenda de instalar tudo, em seis vezes. Quantos integrantes tinha o Tribunal Federal de Recursos? Naquele tempo, 19. Mas o senhor teria que instalar um superior tribunal de justiça com 33. Esses 19 foram para o STJ? Esses foram conduzidos, e nós aproveitamos, eles foram conduzidos, eram excelentes julgadores, e foram conduzidos. Sem isso, seria mais difícil ainda. E como é que o senhor chegou aos 33? Há um pacote de abril. Através desse pacote de abril, não foi antes, porque, na verdade, eu só pude entrar por causa desse aumento de números. Foram três, três, três listas de três nomes, né? E o Geisel, que era quem ia nominar, ele queria nomear, ele tinha que nomear os primeiros. Mas, na verdade, ele tinha também intenções de nomear os de segunda qualidade. Então, ele pediu, devolveu ao Tribunal Federal de Recursos, dizendo, me mandem nove nomes. Porque ele, como alemão daqueles rígidos, ele nomeava os primeiros indicados. Então, eles lá do tribunal, do meu tribunal, disseram, não, é tradição do tribunal, e são três listas. Então, ele me tirou um candidato mineiro, meu amigo, e me colocou. E também outro, que era do Maranhão, que era candidato do Sarney, colocou. Eu não tive donos, mas eles me colocaram. Ele me colocou lá porque ele me conhecia por Evandro, porque tínhamos trabalhado juntos no Conselho de Segurança. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania Nos diga aqui, queremos que o senhor nos diga, como era a Justiça Federal quando o senhor entrou e quando o senhor saiu? Não havia Justiça Federal. No Rio de Janeiro, vamos focalizar o Rio de Janeiro, que é a minha área. No Rio de Janeiro, havia os juízes de vara de fazenda nacional. Esses juízes, de primeira instância, não tinham nenhuma vinculação com o Tribunal Federal de Recursos. E eles, então, tratavam das causas de interesse da União. Eram esses juízes. Nós viemos substituí-los para tratarmos dos assuntos da União. Como é que houve essa substituição? É que no ato, se eu não me engano, no ato institucional, foi refeita a Justiça Federal. E o Getúlio Vargas tinha extinguido... Mas ficaram logo cinco regiões naquela época? Primeira região, segunda... Não, por enquanto era só a Justiça Federal. Só a criação. Por enquanto é a criação do senhor Federal. Aqui, nós voltamos ao começo. Porque são três fases. Juízes e tribunais. Juízes, tribunais regionais e tribunais superiores. É o que o senhor estava falando aqui em Brasília e São Paulo. É porque o intermeado é esse. Por isso é que eu disse, me perguntem por que eu esclareço. Nesse caso aí, nós éramos juízes. Fomos escolhidos pelos órgãos de segurança e pelo Senado, naquele tempo, da Revolução. E fomos nomeados juízes federais para substituir a primeira instância, que é a do juiz de fazenda. Porque os nossos assuntos, os assuntos da fazenda federal, da fazenda federal, do governo federal, não eram bem tratados. Entendeu? Então, nós fomos nomeados. Aí fomos nomeados em 67. Escolhidos e nomeados. E tomamos posse aqui em Brasília e voltamos para lá, para o Rio de Janeiro, para começar a jurisdição lá, plena. É essa a resposta, a pergunta? Eu queria saber, senhor, como era a justiça, assim, em termos de costumes, em termos de decisões, da sua relação com a sociedade, com os poderes, quando o senhor entrou na justiça e depois o senhor saiu? Os anteriores, os que trabalhavam lá, na justiça do Estado do Rio de Janeiro, alguns foram caçados pelo governo da Revolução. Alguns, muitos foram caçados. Então, na verdade, isso criou um clima de insegurança. Mas essas caçações passavam pelo crivo do Tribunal do Ministério da Justiça, na verdade. E, por acaso, eu estou lá no Ministério da Justiça como secretário-geral. Isso é uma confusão terrível. Nesse interregno, eu estava lá tratando desses assuntos e fiscalizando o que é que vinha de bom e o que vinha de ruim. Mas, na época, o senhor não era juiz ainda? É. Nessa época que o senhor estava no Ministério da Justiça, o senhor já era juiz, não? O senhor não me pergunta, você não me pergunta, me permita. Onde eu estava? Eu sei que, naquele tempo, eu ainda era advogado. E fui convidado para o secretário-geral do Tribunal do Código pelo militar que vinha organizar os partidos políticos, Arena e outros. Na DRC, certo? Aí fiquei. Fiquei lá de plantão, lá no Tribunal do Rio, lá no Conselho, lá no Ministério da Justiça. E o ministro veio trabalhar em Brasília. Eu tinha apartamento aqui em Brasília, mas não é. Fiquei lá cuidando dos problemas dos IPMs. E salvei muito juiz por decisões, por acusações injustas. Passei aquilo pente fino naqueles certos abusos e tudo mais e tal. Esse foi o meu papel lá em relação à justiça do Rio de Janeiro. Na década de 60. A justiça do Estado, a justiça estadual. Ajudei muito também. Recebo ainda o agradecimento de muita gente que ligou para mim chorando nos telefones. Sabemos que o senhor nos salvou disso. Então, essa minha atuação lá foi para ajudar, já também ajudar a justiça federal, a justiça estadual. Então, mais alguma coisa, mais um esclarecimento. Por quê? Agora, o relacionamento entre os juízes federais e os juízes estaduais era excelente. Grandes juízes. Grandes juízes que vinham de Minas, porque a justiça, porque se pagava mal, em Minas se pagava mal os juízes. Eles migravam para o Rio de Janeiro, onde eles ganhavam melhor, tinham uma situação melhor, e lá se notabilizaram como grandes juízes estaduais. E eles nos tratavam principalmente. Depois eu lhe digo por quê e onde. Então, o relacionamento nosso aqui não foi de briga, porque houve realmente problemas sérios de luta por imóveis. Essa é a outra fase. Então, o que é que acontece? Entre os colegas que vieram, nós tivemos uma amplitude de colegas maravilhosos, como Jorge Lafayette Pinto Guimarães, um jurista de renome, Aldir Passarinho. Renato Domarão Machado, que era juiz substituto. Que homem, que sabedoria, que professor. Foi o meu presidente de obras, meu presidente de obras, eu utilizei ele como presidente de obras. Então, nós éramos respeitados. Nós éramos respeitados pelo governo constituído. Não era... Porque, na verdade, havia, por exemplo, incidentes assim. Na mesa do ministro, um ministro mineiro, meu amigo, chegou um material do SNI para que ele examinasse. E ele, então, pressurosamente, o mais novo foi a mim, porque era o diretor do público. E essa é a minha sogra. Peguei sempre o diretor da presidência dos tribunais. Eu, então, recebi... Era um rapaz jovem, eu recebi esse material de informações sobre um problema, duas lanchas, o salmo lá no... Eu recebi esse material. O que é que eu vou fazer com isso? Eu digo, junte nos autos. Você não pode falar dos autos como juiz da Mariseia. Junte, mande juntar. Então, resolve o problema dele. Esse era o nosso relacionamento. Depois, nós fomos chamados também para escrever a história da nossa justiça lá. E isso foi já na época em que o prédio... Nós estávamos instalados no prédio da justiça no Rio, do Supremo Tribunal Federal. E o desembargador me pediu e aos meus colegas que estavam vivos ainda que nós dessemos entrevistas para que depois se divulgassem aquelas entrevistas como a história do nosso... Mas essas entrevistas, eu as tenho todas. E, se for preciso, eu as tenho até traduzidas, se for necessário, para o problema histórico. Eu, Timal Guimarães, que era o mais novo, e Aldir Passarinho, porque Jorge já tinha falecido e os outros também, alguns tinham saído. Nós demos essas declarações, fizemos essas declarações, e contamos-se por menores. Os três fizemos essas declarações. E, até hoje, isso não foi divulgado. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Ministro, como é que o senhor avalia hoje, depois de quase 30 anos da criação do STJ, que tipo de análise o senhor faz? Se ajudou bastante o judiciário brasileiro, se ele ainda poderia ser expandido, se da forma como está, satisfaz o meio jurídico? Como é que o senhor avalia? Está expandido o quê? Não, na configuração com 33 ministros. O problema, você perguntou, botou o dedo na ferida. Nós tínhamos ministros, tínhamos juízes, mas não tínhamos dinheiro. Uma vez eu fiz uma conferência em Belo Horizonte para tratar da complementação educativa ou científica dos nossos juízes. e lá estava o Antônio Bracassio, presidente do primeiro tribunal de cassação da Itália, ouvindo, estava lá, lá em Belo Horizonte. Eu fiz esse discurso dizendo o que era preciso fazer e que eu teria que visitar na Europa todos os centros de estudos judiciais para verificar como é que nós podíamos fazer o intercâmbio entre o juiz brasileiro e esses lugares onde eu visitei. Então, o Brancaccio, continuando a história, o Brancaccio foi o seguinte, ele me disse assim, por que é que os senhores... Houve uma fase de interlocução. Eu admiti perguntas. Ele disse, no italiano dele, ele disse, por que é que o juiz de vocês aqui, os juízes têm 17, 20 auxiliares? E nós só temos lá três auxiliares. Porque nós temos 200 juízes e vocês têm 20 mil. É isso? Então, a situação era essa. Até um episódio pitoresco que eu posso atravessar, porque cabe aí... É que as nossas leis, as nossas leis, elas criam as coisas e ninguém cumpre e ninguém faz. A Constituição tem um monte de leis ainda não regulamentadas, porque o Supremo dispensou o recurso próprio para fazer a declaração em caso, em concreto. O Supremo achou que aquilo era legislar e abandonou aquele recurso para fazer a regulamentação em caso, em cada caso, em concreto. E, então, nós abandonamos, muitas vezes nós abandonamos isso. E, então, um dos casos interessantes é esse, para mostrar o porquê que não se cumprem as leis. O Estatuto do Idoso. Já ouviu falar nisso? Pois bem, tem lá no Estatuto do Idoso um texto que diz o idoso tem direito à vida. Está certo. Tem direito à vida. É uma maneira de segurar. Mas diz assim, o idoso não pode, ele pode postular, mas não pode esperar. E isso nunca se cumpriu. Se você é advogado, você é advogado, você é advogado, onde e quando alguém conseguiu que um juiz, coitado, daquele, desse preferência, desse preferência idoso. O senhor acha que o Brasil ainda tem recursos demais? O Tribunal Federal de Recursos, tinha esse nome, Tribunal Federal de Recursos. Depois passou a ser o Superior Tribunal de Justiça. Mas para fazer justiça, tendo tantos recursos como tem hoje, cada vez tem mais recursos, tem recursos extraordinários, recursos especial STJ, recursos extraordinários, o Supremo mesmo está aqui assim, sabe por quê? Embargos, dos agravos internos. Porque, nesse caso, de certos e determinados recursos, de recursos repetitivos e tudo mais, e recursos constitucionais, esses recursos têm repercussão em geral, são examinados pelo Supremo. E o Supremo, então, muitos deles são indeferidos. O que acontece? Há agravo daquela decisão para o Supremo. E tem agravo, do agravo, embargo, embargo. Agravo, agravo, agravo. Por quê? Isso é uma orientação arcaica da justiça portuguesa. Nós não podemos nos livrar da bacharelice dos portugueses, das nugas das leis portuguesas, das bizantinices, vamos até, das leis portuguesas. Nós herdamos isso. Nós herdamos um direito como europeu em que não havia processo. Se não fosse o direito canônico, aproveitamos o direito canônico da Inquisição e de outras coisas mais, já temos um organismo que digerisse os nossos processos, que livesse o nosso processo a julgamento. Só em 1880 e tanto é que um alemão chamado Fonbillow criou o processo, que era cerebrino. Aí era uma coisa que não é como direito privado que você faz um contrato de locação com a minha, isso existe. Um litígio está diretinho. Agora, levar para o CUMB para ser apreciado pelo Estado, que é o juiz, então você tinha que, na verdade, você tinha que fazer entrar, ter um processo, ter uma via para ele. Então, nós tivemos o processo criado por um alemão, dos quais, os alemães, dos quais, quando ele anda de liço, o alemão é tão complicado que para apanhar um liço ele sobe na escada. Mas fazia, mesmo assim fazia. Então, nós tivemos o direito como europeu que veio assim. Essa combinação de coisas, como é que se pode tirar alguma coisa daí? É difícil. E mais, o que é que temos? Tem coisa muita. Pois é, ministro. Mas veja bem, essa questão do processo em si, nós brasileiros não aperfeiçoamos isso no sentido de se criar mais processos, mais recursos. Hoje, a justiça brasileira está com um número exagerado de processos. Exatamente por isso. E por que está acontecendo tudo isso? Esse menino que passou 15 anos 15 anos para ser preso? Porque todo dia tinha um recurso a mais. Havia um estrangeiro que era aluno e um ministro do lado que dizia por que é que no Brasil os que devem são mais prestigiados do que os que têm crédito. Nunca se terminou a execução. porque a lei diz assim, diz até transitar é julgado o último recurso. Mas o senhor é a favor da execução da pena a partir do segundo grau? Então, isso está acabando agora no problema do Lava Jato. Hoje é na segunda instância. O senhor é a favor disso? Começa a lei. É penal. O senhor é a favor disso? É. O senhor é a favor dessa possibilidade? Sou, absolutamente. Dessa possibilidade. Isso que eu queria saber. E quero dizer o seguinte, que se nós não formos, eu sou velho. Mas esse pessoal do Supremo Tribunal é gente mais nova. É. Quando Roosevelt criou o New Dia, era uma situação mais ou menos parecida com essa nossa. Estava acabada. Quando ele criou o New Dia, ele chamou e disse o que é que nós podemos fazer com esses velhinhos da Suprema Corte? Aí o guia disse para ele, não mexa num velhinho desse. Não mexa num velhinho desse. O que é que fez Roosevelt? Ele pegou o Joseph Kennedy, que tinha deixado de ser bootleger, quer dizer, contrabandista de bebidas, e se tornou num grande financista. E ele colocou para resolver os problemas. Então, disseram, botou a raposa do galheiro, botou a raposa do galheiro. Então, as coisas se resolvem aqui. Esse Supremo Tribunal não é mais um Supremo Tribunal baixado, não é mais um tribunal contido. É ruim um tribunal. É mais um tribunal ágil. Bom, ministro Evandro Guerus Leite, nós agradecemos a sua participação aqui, nessa... essa sua participação especial no programa Na Justiça Viva, que fica por aqui. E quem quiser, pode conferir as entrevistas nas redes sociais do Conselho de Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Futuramente, essas entrevistas serão transformadas em pequenos livros. Eu agradeço muito a vocês todos. E, se quiserem, eu estou às horas para qualquer informação, porque foi a minha vida. Música 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 Legenda Adriana Zanotto